O meu passaporte, mas tá tranquilo. Ah, muito bem. Hoje vai ser o último treino do ano. Mas nós estamos onde? No Xaspi. Seis da manhã. Bora por Orlando? Bom dia. Bora, Fio. Bora? Bora, bora, bora. Bora, bora da visão. Vambora? Bora. E aí, vambora? Bora. Vambora? Vambora, atrasadinha? Eu não sou atrasada. Não? Não. O que aconteceu com você? Então, um pequeno problema. Ah, e qual foi o pequeno problema? Eu esqueci meu passaporte, mas tá tranquilo. Ah, muito bem. Tranquilo. Muito bem. E nós já estamos onde? Nos aeroportos. E a dona Gabriela esqueceu o passaporte. Manu, o que a Gabiroba esqueceu? Passaporte. Ah, meu Deus. E a cabeça veio? A cabeça veio. A cabeça tá grudada. Cadê a dona Carolina? Ó, a camiseta da dona Carolina. Olha, meu tênis. Isso sim, meu amor. Ó. Bom, e o que aconteceu com nós hoje? Vamos lá. Vou explicar pra vocês. A real é que a gente tá pra viajar. Mandaram tal pai e tal filho aí, ó. Tá vendo? Dona Gabriela esqueceu o passaporte dela em casa. Aí a mãe dela saiu de lá correndo pra vir buscar. Enquanto isso, eu estava fazendo o check-in de dona Manuela, certo? Certo. Aí a moça vira e fala assim, onde está o visto da dona Manuela? Era o visto? Não sei o que eu falei, eu falei que era o passaporte. Passaporte dela com o visto ficou em casa. Eu trouxe o passaporte errado. Vocês não estão entendendo. Aí aproveitamos a carona... Opa, tá escuro aqui, né? Aproveitamos a carona da mãe da Gabriela que veio trazer o passaporte dela que ela tinha esquecido em casa. Nossa, vou perder o fôlego. Essa história é muito confusa. E voltei em casa. Fomos e voltamos em uma hora e vinte. Podia ter sido uma hora e quinze se a Gabriela não tivesse parado pra comprar pão de queijo. Essa coisinha. Ainda fiquei devendo três reais. Ainda. Ah, oito horas depois, chegamos nos aeroportos. O trem está interrompido. Aqui, ó. Não vamos pegar o trem. O aeroporto está tudo em obra. Ah, nós vamos pegar o outro trem. Estava muito tranquilo, pra ser verdade, né? Estava muito tranquilo, né? Bom dia. Ixi, acho que a câmera está toda embaçada. Peraí que eu já volto, vou desembaçar. Agora sim está a desembaçadeira. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. E hoje vai ser o último treino do ano. Nós vamos passar o nosso Réveillon no hotel da Hard Rock. Lá no complexo da Universal. A gente vai jantar num restaurante chamado The Kitchen. E depois tem uma festa no lobby. O ano passado a gente passou no Contemporary da Disney. Aquele que passa o monorail dentro. A festa foi animal. Vamos ver as expectativas pra festa de hoje. Bom, então vamos fazer o último treino do ano. Depois eu vou levar a Gabi pro shopping. Porque ela não comprou a roupa do Réveillon. E é isso aí. Dia 31 de dezembro. A gente podia estar no parque. A gente podia estar no Magic Kingdom. Naquela fila do caramba. Fechou. Já ninguém entra. Então não dá pra ir. Mas dá pra ir no Epcot. Mas nós estamos onde? Xospe. Pra fazer o que? Compras. Dona Gabriela não trouxe roupa do Réveillon. Aí ó. Dando mó 171 pra mim. Ai, porque eu tenho que comprar calça. Porque eu tenho que comprar para baixo. Olha, cara de pau. E a dona Carolina. Veio junto. Olha o óculos dela. Eu que dei. Chique. Vai fazer stories. Vai vir uma penca de negro. Perguntei onde comprou. Olha, eu nem lembro. Olha, que bonita. Estrela do Flore da Mão. Vamos entrar na loja Disney, né? Shopping tá lotado. O Manu já tá perdido aqui dentro. Bom, chegamos aqui no The Kitchen. Restaurant no Hard Rock Café. Onde nós vamos comer. Eles estão com uma ceia de Réveillon especial aqui. Ó, que chique. O restaurante todo decorado. Muito bonito. Tem um buffet especial. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, em dia de frio extremo, tá muito frio agora. Sensação térmica de 4 graus. Olha só, vem o cinnamon roll, uma porção de... Cold slow. Frito. Que show fantástico isso.